Nós levamos a invasão de uma nova terra, de uma nova consciência planetária, de uma nova energia, a partir do princípio maior, da luz, e o meu caráter acentuou-lhe-me, e o senhor é prefeito. Pode agotar, pode agotar? Boa noite. Então, estamos mais uma vez em mim, em nome de Deus, Pai, que é Deus, e na presença de todos os seres que estão, e vamos juntos para dar a grande morte. Eu vou contar com Jesus, na mente de Deus, que flua a luz das mentes dos homens, e que a luz dele é a terra. Eu vou contar com o coração de Deus, que flua com as alterações dos homens, e que Cristo levou na terra. Eu sempre vou contar com a vontade de Deus que tem vida, que o propósito guia das pequenas vontades dos homens, propósito que os negros desconhecem e seguem. Eu sempre acharmos a raça dos homens, que se realize o plano de amor de Deus, e que a morte onde se encontre com nós. Que a luz, o amor e o poder recabeleçam os planos divinos sobre a terra. Hoje, com toda a eternidade. Amém. Amados, que na força do poder, nós vamos continuar cada vez mais próximos da liberação de nossas vidas, onde todos os seres que não reverão a chama de sabedoria, para que na luz do espírito da benfeitura, todos possam realizar a vida através da energia que pressionifica a enganação maior do equilíbio e da manifestação de uma nova entrega do nosso poder. Na luz da presença, eu sou. Visão e exigem o inconsciente coletivo da humanidade transpassada na chama atlística, para que, através da força da iluminação, todos os reis sustentem os novos ideais, as energias e o índio. Para que todos os reis celebrem a energia máxima na comunhão de todas as formas emocionais, onde vitoriosos deveriam sustentar as irradiações máximas de unidade, para que se cumpra na terra a vitória mais fria e a iluminação. Visão e exigem a nossa frente pela terra na chama de sabedoria, donando de uma nova consciência e pela transação em branco da paz, para que todos os seres reorganizem suas energias, que possam servir as irradiações maiores da sintonia da alma, para que, na luz do processo objetivo, possais continuarem reencontrando o cálice que brinda a força maior de uma maior verdade do homem. A força que revitaliza a força da iluminação, para que todos os reis sustentem através de uma nova esfera energias maiores de amor e paz, vitória e a envelhação que reclime o outro paradigma ao longo da cabeça do poder máximo da vossa própria. Amados sabedores que, na celebração ao vosso programa energético, possais continuarem reconhecendo as energias de ressurreição. E no fortalecimento único do vosso poder, possais continuarem reconhecendo as energias máximas que fazem presente através da unidade, onde todos os reinos eram sustentados através da força de uma nova união, que alteram deste ciclo e o início de uma nova vida. Possais continuarem sedimentando e forando o propósito maior de vossas energias e escolhas. E na força da nossa sabedoria interna, possais continuarem se respondem ao longo do tempo, através de novos ideais que fortalecem a fé, através do chamado único ao vosso processo de redenção. E na entrega à alma e na consciência, percebereis a importância de estar diante do nosso poder e da luz da verdade. Em nome de todos os cérebros presentes, nós consagramos a bênção e através do poder que ilumina nossas continuarem sendo catalisadores das energias máximas da glória. Amém. 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 Vamos então. Para acabar este momento, orar. Maravilhoso ou caralhoso? Ocompo de Deus na mente de Deus, que neurona todas as mentes dos homens, e que a luz se emprega a dead. O'compo de aragua no coração de Deus, que cura o omit , que busca as gerações dos homens, e Cristo per assault. O centro onde a vontade de Deus é a conhecida, que o promove sup你们 as pequenas vontades dos homens, o promove que os médicos conhecem e coherem. O centro que chama como usar a raça dos homens, que se sketchesман nos que a luz, o amor e o poder, restabeleça o plano divino sobre a terra, hoje e futuras integridades de trabalho. Bem amado, para agradecermos mais uma vez a oportunidade de estarmos chamados em nosso nome e ser gerados. Bem amados, seres presentes, nossos quilos frituais, seres elementais, que nos apoletaram, que nos apoletaram e os membros da cruz da vida, que juntos nas energias comuns, com o princípio da vida, possamos continuar cada vez mais próximos da chama do nosso processo objetivo, que também da nossa nova história da mesa, pedindo os pensos especiais aos dirigentes movimentais do Brasil versus o povo mineiro e da nossa bem amada ventana, para que juntos possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz branca. Visualizemos a nossa frente para a terra, a chama Branca da Ascensão, ao redor da sala observamos a luz, e ao redor de nossos corpos, no círculo branco, a chama da vida, da vida e da paz. Vamos então respirar duas vezes com os meus olhos, e ao redor da sala observamos o que eu estou fazendo aqui na sessão. Obrigado a vocês que hoje estendaram as energias maiores de prazo, união, reconhecimento de fé, vitória, mais fria, ascensão. Amanhã nós vencemos às 10 horas, até às 18h, e obrigada ao Benconete pela sua sintonia, e que nós juntos possamos, nesses três dias, através dessa honra de amor intencional, tocar o inconsciente coletivo pelas formas na nossa planeta. Então, assim, possamos construir a nossa responsabilidade individual e construir o desenvolvimento. Obrigada a todos que estão no meio de estar aqui com você. Obrigada.